E aí ele, quando ele foi julgado, aí eu levei ele pro interior, não vou mentir e dizer que eu não levei, eu levei ele pro interior. Ele passou três meses preso no Vinhais, botei doutor Azef, teve uma casinha que eu tinha no Vinhais. Mas ele ficou preso mesmo no Vinhais? Chegou-se senhor, pode ser celular mesmo. Eu tô convidando só uma formação do Vinhais, mas só com a música do Vinhais. Cadê o pai garocha? O papo ainda tá aí, papo, papo. Eu não sei, vai lá atrás não. Eu vou, pô, eu vou atrás aí de novo. É um pacote de sopa, faz a técnica. Pucão, se eu te der uma fala fica me levando. urenfeila, não é um pacote de sopa, eu não sei. Não, não é um pacote de sopa, tá ai, eu não sei. Não, não sei, não. Eu vou, eu tô com você. Eu vou, eu tô com você, só com você. Eu vou, eu vou. Eu vou. Obrigado.